Tá bom camarote, turma lá do furdão, lá do furdão do camarote aí, tá todo mundo aí, todo mundo. Olha essa velhinha, todo mundo, todo mundo, a turma da frente, a turma da frente, cadê? Cadê o nordestino aqui no... Quem tá com saudade do nordestino, levanta a mão pra me ver. Quem tá com saudade do servom? Quem tá com saudade do manhã de dois? Quem tá com saudade? Com uma banho de açude? Eita, bebeu água de cacimba, quem já bebeu ele? Jadaícinha... Um dia desse o Cama pegou lá comigo que eu disse que a maior água do mundo era de cacimba, puta aí. Ó o Cama disse é mentira, a melhor que tem a mineral, eu sou mais de cacimba. Cama, 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 grotação, segunda-feira. Mas já é a segunda, né? Raquel do Nordeste, dá uma raiva pro Raquel! E como é que o cara vai chamar Cearense? Como é que o cara vai chamar Cearense? Cearense, Cearense! Bora galera, Raquel Boniforró! Agradecer a toda a turma aqui da Recruta! A galera já me mandou várias vezes aqui Essa exclusão muito bonita da Recruta, essas moças Ó, uma sacola de roupa ali a Recruta mandou Muito obrigado a toda a turma aí da Recruta Com carinho pro Raquel Boniforró! Tamo junto, Deus abençoe!